A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveitar o rio para voltar foi uma boa ideia, Urs Muito perigo Ei, bicha Aquelas rochas se mexem Não rochas, bicho d'água Muitos braços Não Ei, pão Ei, pão Ei, jogue Ele pegou as mãos Veio perigoso Curungoso Aperito Abelha gigante Vem vindo pra cá Ela vem de novo Muita-se Deus Ela vinha tão depressa Que não pôde sair fora Nós tá que levando a breca, Urs Agora aí Você tinha razão Esse rio é mesmo perigoso Não acabou ainda O que quer dizer A mais Nota Coma O que ele viu Ele viu como cobra em cima do morro Puxa Vamos bombardear Estamos fritos Vamos passar Viu Como abriu Não O que é isso? Foggy! Foggy! Foggy lá! Está tudo bem? Bem, vai bem. Pequenino salvou vida. Alguém mesmo? Ei, o que está querendo? O Tanoa Kazi. Ele mora na montanha. Rói na Sá de um Opa. Ele quer que nós fique também. Pode dizer. Muito obrigado. Nós temos uma longa caminhada de volta. Vamos lá. Até logo. Opa! Opa! E do boy? Cansado. Puxa! Estou mesmo. Gostei muito de Gomuá. Mas se por acaso não o ver por uns dois meses, ficarei satisfeito. Não te contava. Não te capa a manhã. Estou com medo de perguntar. Mas o que foi que ele disse? Gomuá diz. Ele divertiu muito hoje. Quer divertir mais amanhã. Ou não! Um jovem cai em uma misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinoboy e Huggy, o homem das cavernas do vale perdido. Dinoboy em As Formigas Gigantes. Atação do Vale, Dinoboy. Fogo montanha bravo. Pois que bravo, Ulf. A mim parece que o vulcão está querendo te sorrir tudo. Puxa, você não tem que poder estar sentindo medo, Blanche. Estou começando a pensar que esse atalho não tem uma boa ideia. Blanche! Perigo! Cabe, Dinobor! Depressa! Não acaba, Blanche! O meu avanço é a cabeça! Ei! Não mato, Blanche! Ei! Ah! Ele está grande, Blanche! Mas eu não vou atrasar por muito tempo! Escuta aqui! Lága! Lága de troca! Lága de troca! Puxa, meus dedos estão adormecendo! Sejamos, Blanche chegasse aqui logo! Ei! Sinto de louca só aquele avisto! Blanche! Ah! Blanche forte! Ainda bem que essa الل ca Beautiful! Blanche! Blanche! E a linha? E a linha? Escutem o meu! Você não fico para bater um passo! Eu vi a minha hora aqui! Ei, amigo! Mas eu estou para inventar esse prato para jantar! Ei, amigo! Eu jamais gostei de aneis! Especialmente as grandes! Agora eu só quero encontrar uma saída deste pesadelo! Que espécie de lugar é este? Minha menina também camina por aqui! Oh! Olha o caminho da sua borboleta! Uma barata gigante! Borboleta gigante! E agora? Uma idade não é gigante! Não está atacando! Puxa! Ela não está brincando! Nome ela de novo! Foi! Como é grande! Não está bem! Foi você quem o pediu! Puxa! Até parece que ia bater um tanto de gorro! Eu acho que é o rio. Uau, alguma coisa assustou esse monstro voador. Mas o que pode ser pior se uma libera ficar no jeito? Sim, escutem só. Seja lá que for, eu vim do barcar. Puxa vida, periga vermelha, periga, periga, periga. Você vai esconder? Estou salvo, são minhas, elas vão me vir. Oh, oh, pode ainda me investigar? Esse cara tem uma perna com suas antenas. Puxa vida, isso é as coisas em mim. Eu preciso dar o fato. Eu espero que elas não vão me subir. Eu preciso te dar na plataforma. Sino voi, em apuro. Preciso sair daqui. Vão! 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 Vou ajudar. Pronto! Segura a corda. Vão! 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 É nada disso! Vem cá, seu monstro! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, seu monstro! Vem cá, seu monstro! Puxa! Eu precisava de um tecido. Embatante! Caramba! Apenido é demais! O que vai ajudar? Não vai para mim, seu monstro! Puxa! Apenas! Vem cá! O que vai ajudar? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E aí Ali, misture o piquenique com famigas antes. Gostar o piquenique com relação desse tamanho. Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Ugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em perseguição terrível. Vamos começar a caçada real. E aí Ou está! Salou, piquenique! Soltem a caça Soltem os lagartos de caça Paulo, Paulo, venha cá Mas que barulho de ronco é esse? Não sabe, vai ver O que vê? Vejo o caçada real do povo sol Delíveis lagartos de caça perseguem o homem Lagartos? Sim, acham a pista Lagartos nunca param até matar Tua, tua Obra Aquele pobre coitado teve sorte de escapar Aquele pobre coitado teve sorte de escapar Turma, canho Canho, gano Tula, tula Ele transpira? Sim Agora lagartos de caça, vem Vamos Nilo, boy Por onde vão? Vai, Juki Não fala Mais depressa Tula, não fala Tula, o que vai? Tula, a gente vai Ele atraiu aqueles lagartos da nossa pista. E ele disse, aqueles assassinos nunca desistem depois que pegam a sua pista. Eu ainda não sei como, mas nós temos que ajudá-lo. Vamos! Vamos! Oh! Pare, Bruno! Pare! Puxa, encurralaram o uve no poço do pântano É, e ele não pode sair de lá Puxa, encurralaram o uve no alvo, pendurado desse jeito Esse se for a nossa única chance Tomara que aguente Ei, Uge, corrido pelo correio aéreo Rápido, Tino Boy Acro, acro Rápido, bomba Rápido, bomba Rápido, bomba Puxa vida, olha só que moço Caçador, agora caça E é muito bem feito Saltando de paraquedas de um avião em chamas Um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos Quando um tigre de dentes de sabre o ataca Ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Tino Boy Yugi, o homem das cavernas no vale perdido Foi em os homens das árvores E aí, dá o amor Não dá a میarê Rápido,ories E aí A CIDADE NO BRASIL Nunca se sabe quando o bicho vai cair em cima da gente aqui nessa celca Ei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxa! Isso é uma nova espécie de prisão Ou será que me fizeram aqui para ser sacrificado? Faz a quem? Porra! Já sei! Urubus! Urubus pré-históricos! Urubus! Agora eles me viram Boggy faz mastodonte andar Barulho pequeno, agora grande Eita não, nada disso Espero que Huggy venha, não vou aguentar muito Fim cabelo Fluminado Fim tra�vo G했습니다 Fim tra arras Eller Fim trapa Fim trapa Fim tragam Esperou a baiada! Ei! A idade é embaixo! Na rola! E não vai! E não vai! Socorro! Socorro! E não vai, doente? Doente? É só que eu estar aqui! Quase fui comida de urubu! Já pensou nisso? Você come, fica bom! Nada mal! O que é isso? Sofa! Sofa de urubu! Eu prefiro o resfriado! O que é isso? O que é isso? Soltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinoboy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Contra os homens rompidos. Agora vai ter mais híbridos. Quando o Grote correr, vai aí como um padre, viu? Para onde corre, você cai no chão. Não caio não! Isso é uma raia! Deverá voar, sabe? Muito bem! Acho que estou pronto! Yugi, é o nosso raia, engrega! Já tem visto antes na água! É a primeira vez que está sem terra! Muito bem, Grote! Vamos lá! Mais rápido, Grote! Mais rápido! Mais rápido, Bote subendo! Mais rápido! Mais rápido, Bote que você está tão bonita! Mas não prata demais! Tiorão! M Laval é bom! I Tut � Beto Snow! Muito alto. Oba! Mas tem vista! Sim, depois é você! Oh, para que vença a corda? Isso, boy! Vou abrir a montanha! Não é muito bom, mas não é que você... Não estou gostando de dizer que é aquela cara de humildade! Não aguento mais, estou cansado! Oh, oh! Vou bater naquela pedra! Oh! 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 Abre-se, homem-bambiro, pegou o Tino Boy. Agora, abre-falante, buscar o turco depressa. O que vai achar Tino Boy? O que vai achar Tino Boy? Abre-se, homem-bambiro, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy. Abre-se, homem-bambiro, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy. Abre-se, homem-bambiro, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy. Abre-se, homem-bambiro, 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 pegou o Tino Boy, pegou o Tino Boy. Abre-se, homem-bambiro, pegou o Tino Boy. Eu não vou aguentar muito tempo Segure galho, muito alto Não posso Fui acabe Volta, volta Ei, Cristo Ei, Duzinho O que me torna em alto em um ganchão? Se não me pegava Ou está aqui, vai tirar todo o contato de um agueiro Com esse ganchinho de caixa, ela deve voar bem em um gancho ou outra E não vai, não voa mais Poxa, também eu iria ter ruído pra baixo e você sobe por pé Saltando de paraquedas de um avião em chamas Um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy Dino Boy, o homem das cavernas do vale perdido Dino Boy, o homem novo Dino Boy, o homem novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E não vai, e grega Agora o que? Não, mais do que? Oh grande, vem cair bem no meio do pândalo do horror O difícil é que aqui é que moram os homens fernos Enquanto o anjo sair daqui, melhor Oh não, homens fernos Oh, homens fernos Bom, não é que eu vou sair daqui Esses fernos não param de montar guardas Se ao menos o subacarecente daria um jeito nele Mas ele nem ao meio de cada um estão Puxa, ei, aquela tocha Talvez eu possa avisá-lo Vou andar logo antes que esses horrendos venham buscar Ai, fumaça Talvez que não pode Ei, fulgato Vocês corpos não empurraram nesse buraco Só espero que um que tenha dedos não finais Ei, fulgato Pronto Pronto Vicky, eu acho que não pode Imagino que espécie de monstro prenderam nessa copa Ei, agora a cabeça Eu não Eu não Vire a carnívoro Nem curá Estou muito bem, seu inseto Mas deve estar pelo seu cantar Eu sei que não vou contar um pouco de tempo Filho boy, já vou Woody, que prazer ver você Woody, tome essa porta aqui embaixo Filho boy, já vou E aí 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 E aí